RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Em alguma de nossas aulas, você deve ter visto uma lousa igual a essa, em que o propósito era descobrir a área da superfície do touro. Em ordem de calcular isso, foi necessário pegar a parametrização, a sua parcial em relação a S e em relação a T. Depois, calcular o produto vetorial. Agora, estamos prontos para pegar a magnitude desse produto vetorial e, depois, vamos calcular isso dentro de uma integral dupla. Dessa forma, teremos resolvido, ou pelo menos calculado, uma integral de superfície. Geralmente, é difícil de ver isso na carreira educacional, então, eu espero que esteja tão animado quanto eu sobre esse tema. Pois bem, para pegar a magnitude do produto vetorial, primeiro precisamos lembrar que a magnitude de qualquer vetor é um tipo de teorema de Pitágoras. Nessa situação, será a fórmula de distância, ou o teorema de Pitágoras em três dimensões. E um lembrete legal é que essa expressão que temos aqui embaixo é igual a R em relação a T. Por isso, eu vou colar aqui para ficar mais fácil a visualização. Agora, voltamos para o propósito principal, que é descobrir a magnitude. E, nessa parte de baixo, é um escalar que vai multiplicar as coisas, então, podemos colocar com sinal de mais. Dessa forma, temos B mais o cosseno de S vezes a magnitude. E a magnitude vai ser a raiz quadrada desses termos, ponto, os próprios termos. Ou a soma dos quadrados de cada um dos termos elevado à metade. Eu vou escrever como a soma dos quadrados. Dessa forma, temos A² cosseno ao quadrado de S seno ao quadrado de T, mais A² cosseno ao quadrado de S cosseno ao quadrado de T mais A² seno ao quadrado de S. E, como eu disse antes, será tudo isso elevado à metade, ou seja, 1 sobre 2. E isso tudo é o mesmo que a magnitude da parte de cima. E é só um escalar que multiplica por ambos os termos. Agora, vamos ver se conseguimos simplificar isso de alguma forma. Vou reescrever a segunda parte. Isso vai ser A² cosseno ao quadrado de S vezes seno ao quadrado de T mais o cosseno ao quadrado de T. E teremos isso mais A² seno ao quadrado de S. E, claro, tudo isso elevado a 1 sobre 2. Temos agora seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T. Isso é realmente ótimo para nós, porque isso é igual a 1. É uma das identidades trigonométricas mais básicas. Agora, essa expressão se simplifica para A² cosseno ao quadrado de S mais A² seno ao quadrado de S também elevado a 1 sobre 2. E você já deve ter percebido que podemos fatorar A². E é isso aí mesmo. Agora, fica A² cosseno ao quadrado de S mais seno ao quadrado de S elevado a 1 sobre 2. E, mais uma vez, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer coisa vai ser igual a 1, desde que seja a mesma coisa. Por isso, vamos ter 1 aqui. Por fim, temos A² elevado a 1 sobre 2, que se torna somente A. Então, toda essa coisa maluca que temos, no fim, de forma simplificada, se torna A. Agora, eu vou reescrever essa parte, ou seja, temos agora AB mais A² cosseno de S. E já fomos bem longe aqui. E eu, particularmente, acho superlegal ir de um termo supergigantesco, talvez amedrontador, a algo razoavelmente simples. Para revisar o que precisamos fazer aqui, nós queremos calcular essa coisa que está sobre a região. E esse S está sobre a região em que a superfície é definida, com S que vai de zero a 2π. Então, queremos integrar essa parte sobre a região. E vamos variar de S de zero a 2π. Então, dS. E vamos variar T de zero a 2π, então dt. E é isso que calculamos. Calculamos a magnitude do produto vetorial dessas duas derivadas parciais da nossa parametrização original. Então, podemos colocar dentro dessa integral AB mais A² cosseno de S. E, para calcular isso, vamos pegar a primitiva de dentro em relação a S. Então, eu vou fazer isso do lado de fora da nossa integral. E vamos lidar com a variação de T de zero a 2π. A primitiva vai ser ABS mais A² seno de S, que é a primitiva do cosseno, e vamos calcular isso de zero a 2π. Com isso, vamos ter 2π AB, já que 2π junto com AB nos fornece isso, mais o seno ao quadrado de 2π. O seno de 2π é zero, então não teremos termo. Depois, menos zero vezes AB, que nos dá zero. Com isso, temos todos os nossos termos zero. E simplificamos para 2π AB, que é o que sobrou para nós. Agora, é só pegar a primitiva do que obtemos em relação a T. E o que temos é uma constante, então vai ser igual à primitiva de 2π ABT. E calculamos isso de zero a 2π, que é igual a 2π ao quadrado vezes AB menos zero, vezes o termo, que vai dar zero. E finalizamos. Essa é a área da superfície do touro. Já tem polga o momento em que chegamos nessa parte. Isso é igual a 4π ao quadrado AB. Temos o 2π, que é meio que o diâmetro de um círculo que calculamos ao quadrado, o que faz sentido, já que pegamos o produto, e de forma bem abstrata, de dois círculos. E meio que pegamos o raio desses dois círculos. E todo o trabalho que temos aqui se resume ao 4π ao quadrado AB, o que é bem empolgante. E agora sabemos que se temos um touro em que o raio da seção transversal é A, e o raio entre o centro do touro ao meio das seções transversais é B, isso significa que a área da superfície do touro vai ser igual a 4π ao quadrado vezes A vezes B. E é isso, pessoal. Espero que tenha aprendido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!